Olá, eu sou a Thayná e no 5 em 5 de hoje eu vou te contar quais as principais redes sociais para você fazer negócios, divulgar a sua empresa e colher bons frutos do que o digital tem a oferecer para você. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal para você não perder nenhum novo conteúdo. Vamos lá? A verdade é que o digital já é o presente e isso ficou muito claro durante esse período pandêmico que estamos vivendo. Muitas marcas se sentiram obrigadas a migrar para o digital e aquelas que já tinham uma estratégia se viram obrigadas a melhorar muitos aspectos. Estar no digital não é nada complicado e é sobre isso que eu vou te falar a seguir. Quantas vezes você checa o seu WhatsApp por dia? Com certeza muitas, isso porque o brasileiro é um dos povos que mais utiliza o aplicativo. Você já deve saber que venda é relacionamento, portanto é exatamente nisso que o WhatsApp vai te ajudar. Use esses passos para se manter sempre presente na vida do cliente, enviando promoções, cupons, dicas relacionadas ao segmento do seu produto. Mas não exagere, o efeito também pode ser contrário. Você pode chegar a ser considerado spam pela própria rede social ou até mesmo os próprios usuários podem acabar te bloqueando. Uma coisa muito bacana também do WhatsApp é a nova função dele que é o WhatsApp Pay. Esse é um recurso que ainda não está disponível para contas empresariais, mas caso você queira receber de alguns poucos clientes, por um volume pequeno, é bacana você oferecer esse serviço também para facilitar o seu recebimento no Instagram. Essa rede que já tem mais de 1 bilhão de usuários ativos e que tem uma série de recursos que ajudam muito nas vendas. Entre eles, o mais notável que é o Instagram Shopping, que é a sua loja dentro do Instagram. Para ter acesso a ela, você precisa ter um perfil comercial e seguir alguns passos. O Instagram é uma rede majoritariamente de fotos, mas isso também está mudando nos últimos tempos. Agora eles estão priorizando muito vídeo porque é geralmente o que cria mais conexão com o público. Para ter sucesso no Instagram, você precisa ir além das fotos de produto. Você precisa criar conteúdo de valor que seja relacionado ao seu nicho, mostrando, por exemplo, como utilizar os seus produtos, os bastidores, como eles são produzidos. Tudo isso vai criar muito mais valor e fazer com que o cliente valorize mais a sua oferta. E agora é hora de falar dele, o tão comentado TikTok. É verdade que a rede se popularizou por esse tipo de conteúdo, que são os de dancinhas, mas ele tem potencial para muito mais e muitas marcas grandes já enxergaram isso. O TikTok é conteúdo de qualidade. Segundo uma pesquisa da The Verge, ao menos entre os usuários de Android, ele já superou o tempo de exibição do YouTube. O TikTok tem mais de 500 milhões de usuários ativos. E se antes ele era dominado pela geração Z, hoje o público adulto também está perdendo o preconceito e está começando a utilizar as redes. Hoje muitas das tendências que a gente vê nas redes sociais vêm do TikTok e é por isso que muitas marcas estão cada vez mais interessadas nele. Por exemplo, usando a L.I. para você ter um alcance maior de público e essas pessoas que você conquistar a atenção, você leva para essas redes onde você tem um apelo comercial melhor, como o Instagram. O Facebook ainda é uma rede poderosa, isso porque a maioria das pessoas tem uma conta no Facebook. Você só precisa saber como atrair a atenção dela. Um recurso que traz muito retorno ainda é o Marketplace do Facebook. Lá os usuários vendem tanto produtos novos quanto usados e devido a essa alta audiência, é muito mais fácil ter chances de vender algo por lá. Seguindo as tendências de outras redes sociais, algo que funciona muito também são os vídeos. Algo muito bacana é você utilizar os conteúdos que você já produziu nessas outras redes que eu já falei antes dentro do Facebook para atrair a atenção de mais pessoas. E agora vamos falar do Pinterest. Essa rede social que é repleta de inspirações e que eu particularmente gosto bastante e sempre entro lá para me inspirar sobre diversos assuntos. No Pinterest é possível achar inspirações de tudo que é nicho e é bem provável que parte do seu público entre lá para se inspirar também. Imagine, por exemplo, que você quer um cachepô e entrou no Pinterest para encontrar algumas inspirações de modelos que você possa gostar. Se você encontrar algum ali que te interessou e a marca linkou essa foto com o site da loja, basta você clicar nessa foto e você vai ser direcionado diretamente. Concorda que isso aumenta muito as chances de você comprar esse produto? Essa é uma das grandes oportunidades que o Pinterest oferece para você. Agora também é possível postar vídeos no formato de Reels e TikTok. É mais uma rede para você usar para ter um alcance maior. O Pinterest também tem conta comercial, o que te permite ver as métricas e ver, por exemplo, de onde veio esse público, quanto converteu para o seu site, entre outras que são muito interessantes para os negócios. Antes de terminar, gostaria de te dizer que nenhuma rede social exclui a outra. Então, para não ser trabalhoso, recicle os conteúdos, utilize em outras redes, desde que esteja de acordo com a linguagem que ela tem. E aí, você já conhecia todas essas redes? E as possibilidades de trabalho nelas? Me conta aqui nos comentários qual a mais forte para o seu trabalho e também aquela que você tem interesse em conhecer. Essas foram as dicas de hoje, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo e voltamos numa próxima com mais dicas no 5 em 5. Tchau! Tchau!